Após ficar de fora do último campeonato, a FACOP entra em quadra para tentar garantir uma vaga ali na semifinal da 35ª edição do Inter Calouros. A concentração foi feita a partir de ontem, a gente ficou todo mundo concentrado, ninguém jogou, estava todo mundo preparado para o jogo de hoje. A gente busca aí uma vitória através de toques rápidos que a gente consegue com o nosso time hoje e vamos buscar a vitória a todo momento. O time do agronegócio começou melhor o jogo, foi para o intervalo vencendo por 2x1. Já no segundo tempo, a FACOP se recuperou e empatou a partida por 3x3. O jogo terminou empatado e a disputa foi decidida nos pênaltis. Maurício marcou o primeiro gol da FACOP. Mas no segundo chute, quem levou a melhor e garantiu a vitória foi o time do agronegócio. Foi um jogo difícil, né? Rapaziada deu o máximo aí, acabou empatando o jogo, foi um grande jogo. Acabamos nos pênaltis e infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Foi bom, o time foi bem, jogou bem. Os dois jogaram bem, só que perdemos nos pênaltis. Foi difícil, mas tá bom. Agora vamos treinar para o intercurso. Daniel já foi goleiro da categoria de base do Grêmio Prudente e representou a FACOP no Inter Calouros. A experiência do jogador ajudou o desempenho do time na disputa. O que a gente aprende no futebol é nunca desistir. E para mim hoje, a gente falou, não vamos lutar até o final, vamos que dá. E não deu, infelizmente. O time deles mereceu a vitória, mas a gente não vai desistir. Tenho certeza que esse ano a gente já fez um bom trabalho. E ano que vem, vou ser calor pelo menos ainda, então pretendo jogar novamente e incentivar meu time novamente. Música Música